Foi anunciado hoje mais um novo ministro, o senador Armando Monteiro do PTB ficou com a pasta do desenvolvimento indústria e comércio exterior. Aos poucos Dilma Rousseff vai montando o quebra-cabeças da reforma ministerial. Mas a base aliada e os movimentos sociais devem dificultar a tarefa da presidente. 39 ministérios para uma base aliada com 9 partidos. Uma conta aparentemente simples, mas a soma nunca dá certo. O PMDB, por exemplo, tem hoje cinco ministros e quer mais um. Há uma distância muito grande entre o discurso político assentado no marketing e a realidade do país que existe pessoas que tenham aí um gabarito para atuar com o ministro. Da cota pessoal da presidente, foi anunciado hoje o senador Armando Monteiro do PTB de Pernambuco para o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Ex-presidente da Confederação Nacional da Indústria, Monteiro chega em um período crítico para a balança comercial brasileira, que fechou novembro com o pior resultado para o mês nos últimos 20 anos. Um déficit de 2 bilhões 350 milhões de dólares. O desafio central é promover a competitividade, o que significa reduzir custos sistêmicos e elevar a produtividade. Miguel Rosseto reassumiu o desenvolvimento agrário depois de coordenar a campanha vitoriosa de reeleição. E Giles Azevedo, ex-chefe de gabinete, deve ficar com Minas e Energia. Esses nomes não trouxeram problemas à Dilma, mas outras indicações têm causado polêmico. A presidente Dilma Rousseff também terá que resolver problemas dentro de seu partido, já que o PT deve cobrar mais espaço no governo e mais empenho da presidente nas questões ideológicas. Antes de anunciar Joaquim Levi na Fazenda na semana passada, Dilma precisou angariar a simpatia dele entre os petistas mais radicais. O mesmo acontece com Cátia Abreu, senadora do PMDB de Tocantins, sondada para a agricultura. Ambos têm perfil técnico e dialogam com setores delicados para o PT, como os bancos e o agronegócio. Me parece que, nesse sentido, ela tem caminhado para uma equipe com perfil mais técnico e menos ideológico. Entre os aliados, o desafio de Dilma é conseguir agradar partidos e movimentos sociais sem deixar ninguém de fora. O cara tem que juntar o que não se junta. Tem que juntar desde a extrema esquerda até a extrema direita. Por enquanto, Gilberto Kassab, do PSD e ex-prefeito de São Paulo, é cotado para o Ministério das Cidades. Cid Gomes, ex-governador do Ceará, pode ficar com a educação. Essa montagem já está dada pelo tipo de alianças que ela vai ter que formar para manter a maioria. E isso vai levar a algo muito semelhante ao que foi o governo do Lula, e o que foi os dois governos do Lula e o que foi o governo dela.